Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Hoje eu vou ter um bate-papo com o meu amigo Nuno Cramês. O Nuno é português, então hoje você vai ter a oportunidade de ouvir e perceber a diferença entre o sotaque brasileiro e o sotaque do português de Portugal. Nós vamos conversar sobre as diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal e vamos falar sobre algumas diferenças de vocabulário e sobre a experiência do Nuno morando lá no Brasil. Vamos lá? Nuno, de onde você é? Eu sou do Portugal, mais precisamente da cidade do Porto. Você é casado com uma brasileira, com a minha querida amiga Fernanda. E você morou no Brasil por um tempo. E eu queria muito saber como que foi a sua experiência de morar no Brasil com relação à língua. Você teve alguma dificuldade de comunicação com os brasileiros? Você conseguia entendê-los bem? Eles conseguiam entender bem o que você falava? Como que foi essa experiência? Foi divertida. Foi sempre muito bem recebido no Brasil. Eu já tinha visitado algumas vezes o Brasil até que me mudei para lá, para São Paulo. Na comunicação, eu sentia que eu entendia 95% do que eu ouvia ao meu redor. Não era recíproco. O que eu mais ouvi nos primeiros meses foi oi? Até que eu fui me adaptando, usando a linguagem ou a adaptação do meu português de Portugal para o português do Brasil para me fazer entender. Então, a quantidade de oi reduziu. Então, eu acho que tive sucesso. Então, eu gostaria de fazer uma brincadeira com você. Eu fiz uma lista de palavras usadas no português do Brasil, que eu sei que são diferentes em Portugal. Então, eu queria... eu vou falar uma palavra em português brasileiro e eu quero que você me diga como que é essa palavra em português de Portugal. Ok. Então, vamos lá. Vou pegar minha lista aqui. Vamos começar. São palavras ou expressões, né? Frases. A primeira é café da manhã. Pequeno almoço. Eu adoro. Pequeno almoço. Você tem o pequeno almoço e depois você tem o almoço. Ok. Legal. Fiche. Fiche. Ou giro. Giro, sim. Lugar. Sítio. É muito legal, porque sítio, em português do Brasil, é uma casa no campo. Em Portugal, é qualquer lugar, é um sítio. Sim. Celular. Telemóvel. Muito bom. Menina. Rapariga. Rapariga no Brasil não é muito legal. Isso aí. Melhor não usar. Ônibus. Autocarro. Trem. Comboio. Comboio. E metrô. Metro. Metro. Parecido, mas a pronúncia é bem diferente. Tela de computador. Ecrã. Essa é ótima. Banheiro. Casa do banho. Casa de banho. Suco. Sumo. Suco de laranja seria sumo de laranja. Exato. Como que você diz camisola, roupa de dormir de mulher, em português de Portugal? Camisa de noite. Camisa de noite. Mas vocês também têm a palavra camisola, que significa outra coisa. Certo. É um agasalho. Quente para o frio, para proteger de frio. Normalmente de lã, manga comprida, bem fechado no pescoço. Que tanto homens quanto mulheres usam. Certo. Camisola, em português do Brasil, é roupa de dormir de mulher. Eu acho hilário quando vocês usam camisola para roupa de homem. É muito engraçado. Geladeira. Frigorífico. Frigorífico. Para nós, frigorífico, eu acho que é um freezer, uma geladeira grande, comercial, no Brasil. Fila. Bicha. Essa é muito bom. Bicha, em português, não é uma palavra legal também, não. Espera aí que eu pulei aqui. Ah, essa é muito legal. História em quadrinho. Banda desenhada. Muito bom. Banda desenhada me lembra mais o francês. Bande dessiné, eu acho o nome. Essa palavra é ótima. Grampiador. Agrafador. Agrafador, é ótimo. Pedestre. Peão. Peão. Peão, para mim, me lembra jogo de xadrez. São os peões. Ponto de ônibus. Paragem de autocarro. Ok. Essa é ótima. Sorvete. Gelado. Gelado. Faz muito sentido, porque afinal de contas o sorvete é gelado. Ah, essa eu adoro. Xícara. Chávna. Muito diferente. Essa é muito engraçada. Calcinha. Cueca. Calcinha. Cueca, tanto para homem quanto para mulher, é cueca ou não? É. Tá, porque cueca, no português do Brasil, é roupa íntima de homem e calcinha de mulher. Então, Portugal, cueca para os dois. É neutro. No Brasil, mulher não usa cueca, mulher usa calcinha. Tá. Essa é engraçada também. Bunda. Será um rabo? Então, é muito bonito, mas... Não, gente. Rabo, não. Pelo amor de Deus, no Brasil não dá para usar rabo. Não. Não é legal. Rabo, só cachorro tem rabo. Gata tem rabo. Rabo de cavalo. Ou rabo de cavalo. Não dá para chamar uma bunda de rabo no Brasil. Muito bom. Perfeito. Muito obrigada por participar deste bate-papo. Foi muito divertido. Muito bem, pessoal. É isso por hoje. Não esqueça de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima. Tchau, tchau.